O terror do multiverso Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS Eu quero a porra da minha equipe completa Luan WS 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 Luan WS